Hoje é um dia especial Te dou um presente e você não é um lado igual Olha que menino quantos anos você tem Eu digo, o que não tá gostoso Eu vou comer seu pão Seu pedaço vem primeiro E eu quero ser Canto para mudar O que eu vou fazer Eu quero, 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 quero O meu dinheiro é um dia especial De envolver presente, você não vê nada igual Olha que menina, quatro sábios você tem Mas sempre a lenda e merece para mim O clima tá gostoso Eu vou com esse eu vou Será que eu vou fazer Ha, 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 timbu Vai big, 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 big Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau I love you Pablo And I love you all my subscribers And if you subscribe now If you haven't subscribed just yet I will love you too Do it now Tchau